Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui quem tá falando é o Vantuir aí do canal Cultivam, semeando fartura Bom queridos, eu quero mostrar pra vocês aí, ó Como é que tá minha plantaçãozinha aí de repolho Plantei essas mudas aí de repolho já tem uns 20 dias, mais ou menos, 20 a 25 dias Fiquei um pouco preocupado aí por causa que tava sem chuva, né? E como eu não posso tá aqui todos os dias, só aí durante uma vez na semana aí Mas graças a Deus aí, como eu cobri aí com a camada morta Aí ficou bacaninha aí, ó Tá em desenvolvimento ainda, né? Tá pequeno, tem aqui os roxos, né? Os roxos aqui, ó Aqui, os roxos são poucos É mais os verdes mesmo, ó Mas tá legalzinho aí, previsão do tempo aí vai Vai ajudar a gente aí, vai dar uma molhada legal E é isso aí, meus queridos Vamos plantar de tudo um pouco, hein? Vamos plantar repolho também É isso aí, meus queridos Se gostou aí, deixa seu like Compartilha aí este vídeo E se inscreva no canal aí Caso o conteúdo da gente aí tá sendo legal pra vocês aí Certo? E não esqueça aí, pessoal, de ativar o sininho Pra que todas as vezes aí Que nós postar um vídeo diferente aí pra vocês Vocês recebam aí a notificação É isso aí, meus queridos Um abraço a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus